O Nordeste abençoa o Presidente, Bolsonaro tem Deus no coração. Conquista do Governo Federal, Auxílio Brasil vale muito mais, no mínimo 600 reais, tem assistência e apoio social, transferência de renda oficial, pra ajudar as famílias da região, com dignidade e consideração, tem comida no prato da nossa gente, o Nordeste abençoa o Presidente, Bolsonaro tem Deus no coração.